A terceira vaga, não eram os vencedores, é outra pegada, o maçadinho vai pra cima. Que defesa, que mergulho do Fábio, o campeão de duro, com esses muitos estilos, vai pra cima, primeiro ponto, o maçadinho, o do Merenha, vai trabalhar na cara, basta o maio, basta a lini, e olha que eu torcer má gente, bora, bora, bora. Aí vai ser no gel, que tem ser gente, meu filho, bora, 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 vai pra cima e frente, bora, 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 Não tem o que me pega da porta. Vai que consegue mais fuma. Que graça, que graça. É rumba! E aí? É rumba! É rumba! Bora! Olha aqui lá. E agora? É rumba! É rumba! É rumba! É rumba! Gigante, pequenininho, mas... Não, não, não. Vamos lá. Não, não, não. É rumba, é rumba, é rumba. Que graça! Bora, bora, bora! Olha lá, neguinho. É rumba, pô! Que lindo, é rumba, é rumba! Bora, bora, bora! Agora, tá fico. Ótimo, assim! Vá, bora! Eu não soube, eu não soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube, eu soube. E agora? Aí, no caramba, é medinho, porra! É medinho, caralho, pô! O Wallace tem muita visibilidade, sabe o que não tivou de longe? É a receita e os poderes, bora! Só tem ele grato, só tem que se esporte. Não tem que ganhar de pai, não, do que. É, porra! Muito isso! E essas canas que são profissionais. Que dispensa como o Itálio. Porra! Tá braçando baixinho. Baixinho não se desconfigurado. Vai de mim, vamos que vamos, de mim. Vai de mim, vai de mim. Agora, entrando no tempo certo, Fábio. Olha o jogo. O ultracampeão, o petacampeão, Fábio. Com mais partida, meu querido. Vai de mim, vai de mim. Entrando no meu lugar, essa parte... Isso é muito bom. Olha ele. O que é isso aí, da tímida? Esse complexo, dá para o companheiro. Hoje, passamos aí, ouviu. Dá para o nosso petacampeão. Tímida! Agora na Bahia, assim, todo mundo quer saber quem filmou. E parece uma eternidade esse jogo. E aí? Vamos lá, Raul. A Federação Internacional de Futebol. É o primeiro, meu amigo. Vai! É o primeiro. É o primeiro. É o primeiro. Se liga aí. O meu povo da Bahia. E nesse clima que eu. Eu tô aqui. Se liga aí, meu povo. Futebol no Brasil. Oveia. E o Vicente não sai de fato. Sai do cunhinho. Tá se vira aqui, meu irmão. De um grande coiteta. Eu sou de coiteta. Eu sou de coiteta. O Vicente não está tomando nada mais. A Bahia, o tempo todo, já estamos com a passagem comprada para o Ateneus. Vamos se pegar. Olha que terrorista. Eu tô com o vento. Vamo lá, voltamos. Olha nos ovos! Que coisa só é essa? Sabe o que? Pula! 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 É a hora de se levar para eles que eles precisam de chupar a mesa do mundo. E eles estão com uma mudança com uma mudança de ataque. Pula! 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 Apera! Ensaque! Apera! Apera! Vai! Apera! Cota! Entra! Apera! Vem! Saindo ouro, ouro, fábio. Pra cá do jogo, 11 vezes. Tudo inteiro, mata, mata. Não é necessário não. Olha aqui o que tem esse que o Marcelinho. Vai de pinto. Fazendo nosso pesado de 90. Pra te segurar de cala, tô em todas as cidades. É você, senhor. Sendo avisado sozinho, você não vai ficar lá. E senta o coração volante. Vamos ver. Você chegou a hora, vai achar o jogo. Que diabo? Um craque aparecendo. Porque eu não trago esse jogo. Vamos ver, é um craque. Eu vi, mas... Bom, galera, uma salva de palmas pros quatro aí. Opa, opa, opa! E opa! Opa! Opa!